Música Oferecimento Campari, libere a emoção, só ele é assim Música Momentos de prazer Isso é viver, deixar acontecer Campari, libere a emoção, só ele é assim Você paga pra ler jornal, revista, livro, pra ir ao circo, teatro, cinema, pra ver jogo, compra disco, aluga fita, paga pra ver qualquer espetáculo. Mas você vê televisão sem gastar um tostão. Na televisão, você tem notícia, informação, serviço, música, espetáculo, cinema, esporte, cultura, tudo sem pagar. Na televisão, quem paga a conta é a propaganda. O Boticário apresenta os melhores produtos naturais do Brasil. Música Você é mais bonita que a flor. Quem dera a primavera da flor. Tivesse todo esse aroma de beleza. Boticário, coisas tão bonitas e tão naturais quanto você. Tua natureza numa forma de mulher. Neste domingo Desejo de matar 3 Charles Bronson, um justiceiro em busca de vivência Aí, o pai morre Desejo de matar 3 O grande sucesso do cinema Neste domingo maior A Globo 90 é nota 100 Amanhã no Fantástico Médicos advertem as mulheres Cuidado com os sapatos de salto alto Roberto Carlos mostra uma música do LP que ele está lançando esta semana E que já sai com um milhão de cópias vendidas A primeira entrevista O desabafo de um homem que há um ano e meio É obrigado a mudar de endereço todo dia Porque está jurado de morte pelos muçulmanos 5 milhões de dólares pela cabeça dele O escritor Salman Rushdie Autor do livro Versos Satânicos O desafio de um dublê Pular de uma altura de 30 metros Sobre uma cachoeira Dando saltos motais E girando o corpo no ar Você vai acompanhar uma dramática investigação Numa das regiões de alto risco para os caminhoneiros O sul do Pará Com 20 mortos e 35 desaparecidos Desaparecidos só este ano A peregrinação dos parentes e amigos das vítimas A procura de uma notícia Um sinal de vida Em São Paulo A mulher que teve quatro gêmeos Recebe os conselhos de uma vizinha Que também teve quatro filhos de uma vez só A crônica de Alexandre Garcia O humor de Chico Anísio Via satélite As notícias do domingo no Brasil e no mundo Amanhã no Fantástico O oferecimento Cobrança Bamerindos Para facilitar a vida de quem produz Momentos de prazer Isso é viver Deixar acontecer Campare Campare Fale Todos numa direção Uma só voz Numa canção Todos num só coração Um céu de estrelas Rock in Rio 2 O sonho está de volta Nove dias de música e paz O Maracanã Transformado numa verdadeira nave espacial 44 bandas nacionais e internacionais Rock in Rio Os mais avançados efeitos de luz e som Que o mundo conhece Rock in Rio O Rio de Janeiro de novo A capital mundial da juventude Rock in Rio Segunda-feira, dia 3 Boe E compre seu ingresso Nas agências do Banco do Brasil No Barra Shopping Rio Sul e Morumbi Shopping Realização Coca-Cola Arte Plan E Rede Globo Nesta segunda Tron Uma odisseia eletrônica Um homem Capturado por um computador Ah, essa não Isso não está acontecendo Eu só estou sonhando Transformado num guerreiro eletrônico Termine o jogo Não! Vai matar Lutando como nunca Para salvar a própria pele Apontar Vamos! Tron Uma odisseia eletrônica Um super espetáculo de efeitos especiais Com Death Bridges Tela quente Nesta segunda Depois de Araponga Oferecimento Toshiba Mouse O sistema micro no preço E espantoso no som Momentos de prazer Isso é viver Deixar acontecer Campari Campari Fale-se Você fez? Foi melhor Cada fase da operação foi adiantada em oito horas Você terá o prazer de matar o Sr. Helm Fico agradecida Sua Excelência Pronto Saia e lembre-se Noxa Amarela Rock in Rio Preview É pra valer a emoção desta onda Coca-Cola e Rock in Rio Tupiriquim Tupiriquim É aquilo Exatamente Tudo é rock Rock in Rio de qualidade É o rock in Rio Foi preciso que existisse o A-Rá Pra que todo mundo sacasse Que a Noruega não tem só bacalhau pra exportar Hoje, menos de dez anos de formato E após uma árdua batalha nos undergrounds da Noruega e da Inglaterra País que eles escolheram para dar o pontapé inicial na sua carreira O A-Rá é certamente o grupo norueguês musical mais conhecido e mais famoso O A-Rá é formado pelos amigos Paul, Max e Martin Que se conhecem desde a adolescência em Oscar E já tocaram em várias bandas Antes de chegarem à formação definitiva do A-Rá O A-Rá, desde 1982 Só vem acumulando êxito Coca-Cola? Coca-Cola? Uma violenta jornada pelo oeste O risco de uma decisão Daqui a pouco No Corujão A Globo 90 é nossa Virem esquerda na bifurcação Conheço um atalho Tem certeza? Sim, tenho certeza Vire Deve ser a peruca O que você disse? Bem, eu disse Eu disse que você na Casa dos Sete Prazeres não fez nada de errado Nesta segunda Meu bem, meu mal Estava morrendo de saudade de você Valentina Uma mulher madura Enfeitiçada pela juventude de Henrique Agora você pode entrar aqui a hora que você vem vindo Meu bem, meu bem, meu mal Nesta segunda, depois do Jornal Nacional A Globo 90 é nossa tem Momentos de prazer Isso é viver, deixar acontecer Campari, fale assim Nesta segunda, Tron, uma odisseia eletrônica Um homem capturado por um computador Ah, essa não, isso não está acontecendo, eu só estou sonhando Transformado num guerreiro eletrônico Termine o jogo! Não! Vai completar isso Lutando como nunca, para salvar a própria pele Apontar, fogo! Tron, uma odisseia eletrônica Um super espetáculo de efeitos especiais com Death Bridges Tela quente, nesta segunda, depois de Araponga Oferecimento Toshiba Mouse O system micro no preço e espantoso no som Tchau! 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 Tchau!